Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Empire of Sin aqui no canal do Waka, mas por ter vocês comigo, galera, muito obrigado pela participação de todos, muito obrigado pelos comentários, pelas dicas, vocês estão dando dicas maravilhosas, por exemplo, galera, eu peço desculpas, eu nunca vou lembrar os nomes aqui, tá, mas alguém me deu uma dica aí no último episódio, nos comentários, que aqui tem loot, e de fato tem, ó, eu não sabia, tá, eu realmente não sabia, eu já fiz essa missão aqui umas duas ou três vezes, e eu não sabia do loot aqui atrás, então, nós vamos atrás desse loot, é a primeira coisa que nós vamos fazer hoje, outra coisa que eu quero fazer hoje, é começar a expandir um pouquinho meus negócios e fazer os sit-downs que nós precisarmos fazer, uma das coisas que com certeza eu vou fazer nesse início de jogo é não entrar em guerra com ninguém, tá, eu não pretendo entrar em guerra, não, não necessariamente é a melhor opção, muitas vezes é bom quando uma aliança ataca a outra e você sabe que aquela aliança é mais forte você entrar junto na guerra pra você pedir os lugares que aquela gangue que está sendo atacada possui, né, você pode reivindicar os locais dele, então isso traz muito dinheiro pra gente, mas eu quero tentar jogar um jogo mais passivo aqui pra entender um pouquinho melhor de como que é o gerenciamento, tá bom? Então, deixa eu vir pra cá, tá, vou vir pra cá com os trens, vou despausar o jogo, essa dica do paus foi maravilhosa, vou despausar o jogo, deixa a galera vir pra cá Tá, com o Alcapone, eu acho que eu vou vir pra cá, com você pra cá, e com você pra cá, aí agora eu vou apertar Ctrl, pra gente fazer o que a gente tem que fazer contra esse cara, tá bom? Então, por algum motivo o Alcapone não consegue enxergar o cara dali, por algum motivo, tá, ou você tem que dar reload, não, você realmente não consegue enxergar, vou mandar pra cá o Alcapone, é nóis, boa, agora você enxerga? Não, what the fuck, man, eu não, não, eu não consigo, não consigo matar esse cara, sei lá, vamos, vamos chegar aqui do lado dele, então, pronto, estou sobre ataque, enfim, no sentido, né, Não fez muito sentido, de verdade, né, sim, sendo muito sincero, estava do lado do cara, não estava enxergando o cara, acho que isso aqui é algum bug do jogo, né, ele dropou um tônico de vida aqui, interessante, vamos pegar essas coisas, tá, vamos clicar aqui e vamos abrir, vamos ver o que tem aqui, abri o Alcapone, uau, cara, quem me deu essa dica, muito obrigado, uau, uau, tá, Arma muito forte, armas épicas aqui, galera, armas épicas, tá, então vamos pegar isso aqui e eu já vou equipar isso right away, tudo bem, hum, eu acho que o rifle tem que ir pra Maria, ela é muito boa com rifles, então eu sinceramente acho que o rifle tem que estar na mão dela, tá, então o rifle tá na mão dela, perfeito, ok, maravilhoso, e agora, agora aí que tá, né, eu prefiro a metralhadora na mão do Alcapone, mas, ah, esse negócio que ela achou, essa shotgun é muito melhor, né, vamos usar essa shotgun aqui, perfeito, e pro nosso amigo Hugh, Hugh Miller aqui, ah, eu vou trocar também, eu vou utilizar a shotgun que tava no Alcapone, que ela não, que ela não, ela é uma shotgun não comum, tá, ah, eu gosto muito da metralhadora, de verdade, se eu pudesse, eu estaria usando metralhadoras aqui, mas, como eu não posso, então deixa isso pra lá, vamos ver se tem alguma coisa aqui que você poderia usar, você poderia usar um, um ringue, não, você tem um fisheye kit aqui, vamos pegar lá do storage, perfeito, ok, fica com dois aí, não tem problema não, tranquilo, deixa eu ver se esses caras estão quase terminando os tiers deles aqui, tá tranquilo, ok, 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 então beleza, galera, é o seguinte, olha só, Olha só, o que que eu vou fazer agora? Eu estou do lado de um lugar aqui que eu consigo, ah, assaltar, tá, então eu pretendo fazer isso, vamos atacar esse lugar aqui, deixa as coisas acontecendo, tá, esse lugar aqui eu quero pegar ele e transformar ele em alguma coisa que faça dinheiro pra gente, provavelmente eu vou transformar num speed case, simplesmente eu acho que vale a pena, eles estão se produzindo muita bebida, e esse é o segredo da coisa, né, uma das coisas que eu quero fazer, tá, que eu vou precisar fazer aqui dentro do jogo, é aumentar a segurança, ah, errou, Ah, é aumentar a segurança, tá, aumentar a segurança vai ser extremamente necessário aqui, ah, deixa eu colocar o alcapone, porém que aqui eu não vou ter espaço, galera, vocês repararam que os ambientes praticamente são sempre diferentes? É muito raro você achar um ambiente igual o outro aqui, e eu acho isso muito da hora, é, eu acho que não vai dar, talvez esse aqui alcapone, talvez aqui, talvez aqui, talvez aqui, vem pra cá. O que que eu vou fazer aqui com o alcapone, eu vou ativar o rain of fire dele, porque simplesmente vai, ah, ele não tem o rain of, eu andei demais? Sinceramente não entendi, será que eu andei demais? Talvez eu tenha andado demais, mas eu andei mal, vou levar muito dano agora por causa disso, tira lá, beleza? Não conseguiu acertar, tranquilo, ah, e a menininha aqui, o que eu vou fazer é colocar um overwatch nessa direção aqui, na verdade, eu quero que você encoste aqui, né, se os caras tentarem te atirar, você tem pelo menos uma meia cobertura aqui, e fica de overwatch nessa direção. Ok, 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 ok Ative o Rain of Fire aí, é nóis. Apele proficiência, boa. E você... 60% de acertar esse cara, né? Coitado. Sem chance. Tranquilo. Ahn... Será que aqui eu tomo tiro? Acho que não, né? Eu posso tomar tiro do Alfonse ali. Eu não quero. Ativa o Overwatch aí. Beleza. Tranquilo. Maravilhoso. Não, tá zoando. Tá zoando o jogo. Tá zoando. Não, aí tá zoando. Sério mesmo? Então tá bom, né? Vou pegar esse lugar aqui. Vamos transformar no Speak Easy, como eu disse pra vocês. Que vai ser o... O... Pônis Brio. Não, deveria chamar Brio, porque Brio é o processo de você fazer a fermentação, né? Ahn... Beleza. Peguei Body Armor. Já vou fazer isso. Já vou colocar. Ok. Ahn... Inclusive eu acho que eu já coloquei em você, né? Ahn... Eu já tinha colocado nele, mas aqui eu ainda não tinha usado. Ela tá querendo conversar comigo, tá vendo galera? A Maria vai dar uma missão pra gente. Não... Acho que não é todo gangster que pode dar missão, tá? Mas a Maria, ela é um dos caras que dá missão pra gente. Então vamos lá galera. Eu quero fazer aqui. No Al Capone eu quero usar a Sub Machine Gun simplesmente porque na minha cabeça... O Al Capone ele tem que usar isso. É... É isso. É basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui que a gente possa utilizar com ele. Acho que não. Ok? Beleza, tranquilo. E agora com o Hulk Miller eu vou colocar também a Shotgun, tá? Shotgun. Ahn... O Rifle galera, ele é uma arma de um tiro só basicamente. Mas ele dá muito dano. E quanto mais distante, melhor fica a sua mira de certa forma. E a Shotgun é uma arma pra curta distância, tá? Quanto mais curta a distância, ela... Ela também dá muito dano. Mas... Ela aumenta a mira quando curta a distância. Quando longa distância ela diminui a mira. O Rifle é o contrário. Por isso que eu gosto de ter uma mistura das duas coisas aqui, tá galera? Acho que eu não expliquei isso. Então vamos lá. Ahn... Pones Brew. Perfeito. Eu não acho que eu tenha dinheiro pra evoluir nada aqui. Sinceramente eu não acho. A gente tá perdendo grana? Tá um pouquinho. Tá perdendo um pouquinho. Tá perdendo um pouquinho. Eu tenho uns descontos aqui. Tenho uns descontos só no... No Malt. World of Malt aqui. Tem um pouquinho de desconto aqui na segurança também. Eu queria aumentar a segurança desse lugar. Sabe por que galera? Olha só. Esse lugar aqui, ele tá bem... Ahn... Na divisa entre os outros... Entre outros... Gangsters aqui. Tá vendo? Tá bem na área. Então esse lugar aqui é um lugar que vale a pena aumentar a segurança, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Apesar de ser muito dinheiro. Eu basicamente não tenho essa grana toda, mas... Mas eu acho que vale a pena. Então deixa aí evoluir. Esses dois lugares aqui estão evoluindo também. Deixa as coisas acontecerem. Ahn... Eu tenho quase certeza que eu tenho um sit down pra fazer. É aqui? Não. Ué? What? Eu não tenho um sit down pra fazer? Deixa eu entrar aqui. Ó, sit down. Ah, é aqui. Ok. Vamos lá. É atravessando a porta. Ok. Vamos lá começar o sit down. Ó, perfeito. Vamos conversar com a mulher aqui. Vê o que ela tem pra oferecer pra gente. Let's go, baby. Mano. Vem ao Capone. É nóis, meu querido. Já, já a gente fala com a Marinha, tá? Porque eu não quero deixar ela infeliz também não. Cara, você atravessou na frente do carro. Fala sério. Tem que olhar pros dois lados. Que merda pra mim? Eu não sei o que é que merda, galera. De verdade. Esperta a sua parte de vir falar comigo. Basicamente o que você falou. Ele falou, ah, eu sou um cara bem esperto. Raios. Você não é um homem muito ocupado sobre a cidade? Talvez você dê-se um pouco mais. Você também não é um homem muito ocupado sobre a cidade. Talvez você devesse dar a você mesmo um descanso. Descansar. Você está parecendo meio pálido. O que que eu posso dizer? Eu amo meu trabalho. Eu costumava... Eu costumava trabalhar em Brooklyn e agora estou trabalhando em Chicago. Acho que isso é uma boa. Ou Chicago é uma cidade muito inspiradora. Todos os dias eu estou empolgado pelo que eu consigo aqui. Você não está? Essa é boa. Essa é bem boa. Sim, verdadeiramente inspirada. Desde que meu marido morreu, eu sou o chefe dessa tripulação. E eu faço o melhor do que eu posso. Eu faço o melhor. Eu faço o que é melhor para mim. Olhando... Whatever. Vamos para a negociação. Vai. Ok, galera. Voltei em pequena interrupção aqui. Então, vamos pedir para ela falar enquanto ela tem nossa atenção aqui. Meus cassinos. Não é um bom acordo. Não é um bom acordo. Estão de cara, tá? Eu tenho um deal com os fokers. Eles não me roubam tanto. Esse deal poderia se extender para você também. Ela, basicamente, está oferecendo que as redes aconteçam em menor frequência nos meus cassinos. Só que eu não tenho cassinos, tá? E, basicamente, ela quer que eu aumente a produção dela. Eu acho que eu não estou a fim, tá? Você não poderia me ajudar se você salvasse por mil anos, senhora. Eu vou te dizer o que, jovem filha. Isso é apenas um começo para a sua maldade. Você não deveria ter cruzado com os gatos. Aproveite o resto da sua vida. Aproveite o restante da sua vida. Muito bom. Ok, galera. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Deixa eu fazer o pause. Olha só. Deixa eu até dar zoom out aqui. São personagens de alguma gangue não conhecida. O que acontece... Vamos olhar. Aqui, ó. Os policiais aqui, eles estão de olho na minha... No meu negócio. Tá vendo? Então, o que que eu posso fazer? Vamos para lá, primeiramente. Tá? E, talvez, eu consiga conversar com eles. Tá bom? Eu tenho que... Não, não, não. Eu não quero fazer isso. Por favor. Eu não quero uma batalha nesse momento. Como é que eu vou fazer para conversar com eles, hein, galera? Aqui, mano. Investigante agenda. Agenda de investigação. Isso não é legal. Eu poderia tentar algo diplomático em relação a eles, tá? Com os copos aqui, eu poderia tentar negociar. Tentar dar uma grana. O problema é que... Precisa de muito dinheiro para fazer algum efeito, tá, galera? Tipo... Mil... Mil dólares, basicamente. Ganha um de rating. Tem 80% de chance? Tem. Só que é muito pouco. É muito pouco. Tá bom? Ah... E fora que... A procura de suspeito é de menos 6. Eu não acho que vale a pena. Por enquanto, tá? Não acho que vale a pena. Eu preciso de mais dinheiro, tá? Preciso de mais dinheiro. Deixa eles aí fazendo o que eles querem. Eu acho que eles ainda não vão entrar no meu negócio ali. Eu acho, tá? Eu acho. Não dá... Nunca dá para garantir essas coisas. Ok. Vamos dar uma olhada ao redor e vamos ver se a gente encontra mais algum lugar que daria para a gente comprar, talvez, tá? Ah... Não, eu não quero contratar você. Eu nem sei quem é você. Eu quero viajar para cá. Ok? Cara, quem... Quem é esse cara? Em teoria, ele está aqui dentro. What? Onde é esse cara? Tem um carinha aqui dentro. É o Frank Nicky. Tá bom. Não tenho notoriedade suficiente para contratar ele. Eu nem sei quem é esse cara. Deixa eu conversar com a Maria, né, galera? Ela já deve estar se sentindo mal aqui. Vamos conversar com ela. Eu preciso de ajuda. É o Bruno. Quem é Bruno? Fala que... Enfim. É uma situação dela aí, galera, tá? Eu não vou tentar traduzir tudo, não. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, o que a Maria faz, tá? Ela dá uma missão para a gente. O problema é que essa missão da Maria, sinceramente, tem que ser muito mais forte do que eu sou agora para conseguir fazer qualquer coisa. Tá bom? Então, eu acho melhor não fazer nada, por enquanto. Ahn... Tá bom. Eu só estava olhando o que estava acontecendo aqui e olhando onde os guardas estão de olho, né? Que é aqui no meu lugar. Isso é ruim. Ahn... Mas eu quero dar uma olhada. Eu quero vir aqui, ó. Tá? Acho que aquele lugar ali é um lugar que vale a pena. Deixa eu despausar. Vamos vir para cá. Vamos ver se alguém é dono desses lugares aqui. Se não for, eu vou tentar invadir os lugares, tá? Tem um táxi ali. Isso aqui é do meu lado, inclusive, né? Isso aqui é do meu lado. Então, existe uma chance. O Rubio Miller terminou o talento. Beleza. O próximo talento dele poderia ser treino com rifle, mas eu não acho que vale a pena. Overwatch Triggered, quando o cara faz qualquer tipo de movimento ou ação, é muito bom. Ahn... Mas Bookwork também é muito bom, porque aumenta a quantidade de cobertura que ele consegue ter, tá? Como ele vai ser um cara de assalto, eu acho que essa habilidade aqui é um pouquinho melhor. Apesar de eu adorar a habilidade Overwatch. Ahn... E a Maria ainda não terminou a dela. Então, tá tranquilo. Vamos lá, galera. Vamos ver se esses lugares aqui já estão... Já foram pegos. Se bem que... Eu não tenho dinheiro suficiente pra transformar essas coisas em alguma coisa. O que é ruim, de certa forma. Aparentemente, essa mulher domina esse lugar aqui, né? Isso também não é bom. Ela leu um novo talento. Deixa eu ver o que ela tem aqui. Ela tem Strike and Move. Se ela conseguir matar alguém, ela ganha um movimento, certo? Uma ação de movimento. Ahn... Treinada Machine Gun. Não é ruim. Machine Gun é uma ótima arma. Mas eu quero que ela continue com rifle, então eu não acho que vale a pena. Ahn... Todos os ataques feitos contra alguém que está flanqueado ou exposto ganham 20% de crítico. Chance de crítico. Eu acho que isso aqui vale a pena, tá? Porque eu realmente quero que ela seja... Vamos dizer assim... Matadora, de fato, né? Ok. Ahn... Encontrei nosso amigo aqui, ó. Vamos fazer um sit down com ele. Beleza. Já já a gente vai lá. Vamos ver o que tem do outro lado aqui. É... Eu preciso urgentemente, tá? Expandir meus negócios. Eu poderia comprar esse lugar aqui, mas comprar costuma ser um pouco mais caro. Tem alguém estranho olhando... Encarando os caras no bar. Também tem que ir lá resolver isso. Beleza. Vamos pausar aqui. Onde foi essa missão, esse Trigger? Onde foi esse Trigger? Será que foi aqui? Tem alguns ladrões ali. Onde que foi esse Trigger? Cadê? Onde foi a missão, galera? Deixa eu achar aqui em um segundo. Ok, galera. Na verdade, eu tava dando uma olhada aqui. Eu tenho algumas missões, tá? E uma das missões, eu tenho que entrar aqui dentro pra falar sobre o cara que tava encarando lá, tá? Então, vamos entrar aqui. Vamos entrar, tá? E vamos conversar lá com o Eddie. Que é o cara que tá falando que tem alguém encarando no bar. Vamos dar uma olhada e entender o que é isso, tá? Então, esse cara aqui tá encarando. Vamos lá dar uma conversada com ele. Beleza? E aí, Eddie? Ahn... A gente quer morto. Você sabe disso? O quê? Não! Por favor! Eu vou te pagar dinheiro. Se você olhar pro outro lado e me deixar correr, eu vou te dar 2 mil dólares. Eu não me lembro quem me deu essa missão. 2 mil dólares é tentador. Eu não me lembro quem me deu essa missão. Mas vamos lá. Eu vou cumprir. Vou cumprir, né? Vou cumprir. Beleza. Ahn... Qual que é a chance de acerto? Bem alta. Pronto. Pode ir. Muito com sucesso. E não esqueça de acertar. E não esqueça de acertar. Não esqueça de acertar. E não esqueça de acertar. Mas... Eu basicamente terminei minha missão aqui, né? Vamos ver com quem que eu tenho que falar. E aqui fora? Um cara estranho. Vamos lá. Vamos ver o que que ele... Caramba. Por que que eu não consigo... Dar zoom... Fora. O que? Pronto. Pronto. Eu não cliquei para sair, então... O cara saiu. Mas enfim. Vamos conversar com ele. Com estranho. E aí, amigão? Ahn... Add that friend. Ahn... Eu não posso dizer que ele vai ter perdido. Nesse caso... Você... Vai tomar conta disso? O add... Não... É... Não era mais necessário. Tá bom. É isso. Tá bom. O cara me deu mais omissão aqui. Vamos continuar. Na verdade não. Ele só me deu a recompensa, né? Ok. Ele me deu um relógio e um... Cover aqui melhor. Perfeito. Ok. Ahn... Vamos... Equipar... Esse negócio. Que ele deu. Que é isso aqui. Isso aqui dá um pouco mais de proteção. Uau! 30 de proteção. Caramba. Muito forte. Vou pegar isso aqui. Perfeito. E no Hugmiller eu quero colocar... Esse aqui. Inclusive, na menininha também dá para colocar. Porque eu tenho um no storage. Tá? Tem um no storage. Além disso... Cara, o que é isso aqui? O que é isso que faz? Dá 20 de iniciativa e 3 de movimento. Hum... 20 de iniciativa e 3 de movimento é muita coisa. Tá? É muita coisa. 20 de iniciativa e 3 de movimento. Mas... Não acho que seja necessário. Prefiro o... As proteções por enquanto. Vamos ver o Sit Down em 20 dias ainda. Tô de boa. Depois a gente vai cuidar desse Sit Down aí. E agora vamos dar mais uma olhada nas missões. O que a gente tem para fazer, galera. Tá? Eu tenho essa missão aqui que eu tenho que falar com o guarda que tá na porta de um certo bordel. E tem essa missão aqui que eu tenho que dar uma olhada no Bruno. Que é a missão que a Maria me deu. Tá? E além disso eu tenho essa missão aqui também. Que missão é essa? Eu tenho que falar com o Easy. Ok. Falar com o Easy me parece... Tranquilo. Certo? Dobro nada. O que que isso faz? Ah. Ganhar 2 mil. Ganhar notoriedade. Perfeito. Vamos dar uma olhada onde é esse guarda. Tá? Esse guarda... Ele tá longe. Ele tá longe. Vamos ver se tem outra missão que tá mais fácil de fazer, galera. Que tá mais próximo. Vamos clicar aqui. Ah. Essa missão aqui do Easy... Ah. Eu só tenho duas semanas e dois dias para falar com a Maria. Bom. Já já a gente faz isso. E... Is being busy. Que é aqui do lado. Perfeito. Então vamos fazer essa. Vamos fazer essa. Vamos viajar para cá. E vamos entrar nesse lugar. Tá? Vamos ver o que que tá rolando aqui. Com o Easy. E aí, Easy? Não, não é você que eu queria mesmo. É com esse cara aqui. Você ganha que você quer 1.200 por mês. Uau. Oi, Easy. E aí? Com a boa. Um cara não pode beber por aqui? Você notou que o bar atrás... Você notou o bar atrás de você? Ah, sim. Você vende isque? Eu estava procurando por algum... Por um... Eu estava procurando por um doce néctar. Tipo isso, galera. Eu traduzi mal aqui, tá? Ahn... Não. Somente soda. Eu vou usar persuasão aqui. Vamos ver se vai... Falhou. Oh God. Então vamos agora intimidar. Intimidar aparentemente deu certo. Ahn... Não quero nenhum... Nenhum... Nenhum problema por aqui. Tá bom? Tá bom. Ok. Até mais easy. Duzentão de dólar e mais um de notas. Perfeito. De notoriedade. Agora, galera. A outra coisa que eu quero fazer... Vamos clicar aqui de novo. Agora a gente fala com a Maria, tá? Mas eu acho que a gente deveria ir falar com o cara do bordel lá. Tudo bem? Então tem que ir cumprindo as missões, galera. Ahn... Infelizmente eu não tenho grana pra comprar esses lugares maiores de novo. Né? Ahn... Então a gente vai fazendo isso. Antes... Cara, deixa eu olhar quanto que é essa... Esse lugar aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Vamos ver quanto que é. Se eu fosse comprar isso aqui, quanto que seria? Ahn... É caro. 3 mil. 3 mil. Eu não tenho 3 mil ainda. Eu não tenho 3 mil ainda. Então... Seria maravilhoso comprar isso aqui. Tá do meu lado, né? Faria sentido ter isso daqui. Mas... Por enquanto eu não consigo comprar. Ahn... Esse lugar aqui, ele é menor do que aquele ali. Então esse aqui deve ser um pouco mais caro. Os policiais estão de olho nessa... Nessa região. Aqui tá tudo tranquilo. Tranquilo assim, né? Tem um monte de gangster inútil, né? Ahn... Esse lugar aqui eu não consigo comprar. Esse lugar aqui é do lado do esconderijo do Hipsing. Então provavelmente é do Hipsing. Me sobra dar uma olhada nesse lugar aqui, né? Quantos tem pro Sit Down? Sempre importante ficar de olho no Sit Down. Hum... Hum... Você sabia quem é esse? O Easy Einstein. Ele é fam... Um... Um agente... De proibição famoso. Alguma coisa assim. Ahn... Ainda bem que nós afugentamos eles. Ele... É ruim pra negócio. Melhor que ele não volte. É isso. O cara tá me chamando pra guerra. O cara tá me chamando pra guerra. Ele tá me chamando pra guerra contra os Alley Cats. Tá. Eu não acho que eu estou em ponto de entrar em guerra, tá galera? Então... Deixa os caras se matarem. Tá? Então beleza. Os caras entrarem em guerra. Tranquilo. Eles que se matem, tá? O Alley... Whatever aqui. O Alley Cats é daquela mulher que tem um monte de... De cassinos, tá? Ahn... Eu não tenho esse monte de cassinos. Ahn... E o Hipsing, ele é um cara que tá dirigindo um monte de bar aqui nessa região. Pera, 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 pera... O que que tá rolando aqui? Não, não, não. Vamos posicionar melhor. Ah, ele tem um loot ali atrás. Very interesting. Very interesting. Ele tem um loot aqui atrás, né? Por isso que apareceu. Interessante. Bom ficar... Bom saber disso. Beleza? Eles não me deram loot nenhum. Mas tem um loot aqui atrás, né? Então vamos abrir e vamos ver o que que tem aqui atrás, né, galera? Sempre vale a pena. Shotgun e uma arminha. Perfeito. Vamos pegar tudo. Não vou equipar nada agora, não. Isso aqui foi... É quantos dias? Não tô conseguindo olhar. Onde é o Sit Down? Esse cara também tá me invitando pra ganhar? Você tá indo pra ganhar contra o quê? Contra o Northside Mob. Não. Não quero guerra. Eu quero. Vocês podem se matar e eu tô de boa. Tá? Vocês podem se matar. Eu estou de boa. Estou fora de guerras. Ahn... Vamos vim pra cá. Deixa eu ver se aquele lugar ali tá ocupado. Prosperidade em Spilsen tá aumentando. Prosperidade aqui na Pequena Itália não tá aumentando. Isso é ruim. Eu deveria ter lido aquela mensagem. Eu deveria ter lido aquela mensagem. Deveria ter lido. E aqui tem um lugar pra ocupar. Então, vamos atacar esse lugar aqui. E vai ser a última coisa que nós vamos fazer nesse episódio. Tá bom, galera? Vamos lá. Vamos atacar aqui. Conquistar mais um Hackett. Eu preciso de 10. Eu preciso de 10. Então, na verdade, nós estamos até um pouco atrasados aqui na agenda. Tá bom? Ahn... Fiquei numa posição exatamente confortável aqui. Deixa eu trazer o Locapone pra cá. Locapone, vem pra cá. E a gente vai habilitar a Rain of Fire nessa direção aqui. Tá? A gente vai habilitar a Rain of Fire nessa direção aqui. Vamos lá. Tranquilo. O cara tá com o Supress. Ahn... O Miller... Eu vou trazer ele pra cá. O problema é que esse cara aqui vai ter visão, né? Esse cara aqui vai ter visão. Mas nessa direção aqui, os outros caras lá não tem visão. Tá bom. Então, você vai vir... Vai posicionar um pouquinho mais tático, né? Não custa. Um pouquinho mais tático. Que os caras teriam. Aqui não. Vamos pra lá. E aqui eu quero simplesmente atirar nesse cara. Boa. Matou. Criticou. Tranquilo. Ótimo. Melhor que encomenda. Agora é a vez dela. Você não tem muito movimento. Passou... Dá uma atrapalhada. O que eu quero fazer é... Vim pra cá e a gente vai habilitar o Overwatch naquela direção. A gente vai habilitar o Overwatch nessa direção. Ih, tá ok. Tá. Beleza. Muito com sucesso. Esse cara conseguiu dar melee ataque, né? Parou o Suprise, o Rain of Fire. E agora tem esse cara aqui pra se movimentar. Perfeito. Tranquilo. Tá de boa. Sossegado. Ahn... Você tá colado nesse cara. Com certeza você vai matar ele. Tchau. Muito com sucesso. Aí tem a Maria. Não, na verdade é o Hug. Tinha um lugar que era 95, não. Aí tem 85 aqui e provavelmente nós não vamos errar esse cara. Eu tô matando em praticamente um tiro só. Perfeito. Ok. Essas armas são muito fortes, galera, que eu estou. De verdade. Acho que eu nunca tinha pego armas tão fortes aqui dentro do jogo. Vamos tomar esse lugar. Vamos transformar ele em mais um SP-15, porque nós estamos com muita grana. Poderia ser um hotel. Poderia. Poderia ser um hotel. Tá? Ahn... Mas eu quero um SP-15. Nesse lugar aqui vai ser o... Ahn... Pony Pilsen. Hahaha. Ahn... Muito bom. Muito bom. Muito bom. Beleza. Eu não tenho grana pra evoluir isso aqui, então nós temos que parar aqui, né galera? Galera, no próximo episódio temos um sit down pra fazer. Temos essa missão aqui pra fazer. Temos que conversar com a Maria, tá? Nós só temos duas semanas pra cumprir. Pra fazer o que ela quer que a gente faça. A missão dela não é uma missão fácil. Eu já tentei fazer uma vez em uma jogatina que eu fiz a parte. E as coisas não foram tão maravilhosas assim. Mas... Mas... Existe enorme chance das coisas irem bem pra gente aqui agora. Principalmente porque as gangues estão em guerra, tá? Ahn... O lado ruim das guerras é que geralmente a gangue vencedora, ela vai ganhar muita coisa. Contudo, em todas as guerras que eu não interferi, pelo menos até onde vai a minha experiência de jogo. Quando não há minha interferência direta, tá? Ahn... E não tem mais de dois computadores, duas IAs atacando outro IA. A guerra durma bastante tempo. Então, estou curioso pra saber como que as coisas vão acontecer aqui. Eu sinceramente acho que essa mulher vai perder do hip-sync. Porque o hip-sync é um cara bem forte no geral. Tudo bem? Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like. Deixem aí nos comentários. Podem ter mais episódios. Tamo junto, galera. Talvez... Talvez... Existe uma possibilidade de eu fazer uma livezinha desse jogo aqui. Hoje... Lá... Na plataforma horror. Se você não me segue lá... Começa a me seguir que vai ser bacana demais. Poder fazer uma live disso aqui. Jogar com vocês. Discutindo ideias, estratégias e tudo mais. Tudo bem? Aquele abraço do ar. E até mais, galera. Tchau, tchau.